A greve que durou 44 dias foi encerrada em uma assembleia que reuniu cerca de 10 mil professores hoje pela manhã. Com o fim da greve, o projeto de reajuste do governo deve ser analisado pela assembleia. Até as férias de julho do ano que vem podem ser prejudicadas por causa da greve dos professores. Metade das escolas estaduais terá que programar aulas até o ano que vem para a reposição do conteúdo. Profissionais de estética fazem um protesto pela regulamentação da profissão. O veranico de junho, o calor fora de época, não deve durar até o final desta semana. E pelo brasileirão, o Paranaclube enfrenta o Luverdense na Vila Capanema. Essas e outras notícias você vê agora na segunda edição do Bande Cidade. Uma boa noite para você. As férias de julho do ano que vem também podem ser prejudicadas com a reposição de aulas dos estudantes paranaenses. Pelo menos metade das escolas deve estender o calendário escolar até 2016. Hoje eu faço um grande apelo aos pais para que mandem seus filhos amanhã para todas as nossas mais de 2 mil unidades escolares. Em razão da greve, cada escola terá um novo calendário definido. Mais que pelo menos metade das mais de 2 mil e 100 unidades do Estado só terminarão o ano letivo no ano que vem. Somadas duas greves, 49 dias do ano letivo foram comprometidos. Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, a secretária de Educação confirmou também que as faltas dos meses de maio e junho serão canceladas assim que as aulas forem repostas. Então os diretores têm até o dia 19 para entregar cada núcleo regional de educação e o núcleo terá até o final do mês de junho para homologar os calendários, onde nós exigiremos os 200 dias letivos e as 800 horas. Greves que deverão comprometer não só as férias de julho e dezembro deste ano, como também cometer parte das férias de julho de 2016. Em 2016 nós teremos dois calendários, um das escolas que estarão iniciando o ano letivo em fevereiro e outro das que estarão terminando. Então as férias de 2016 de julho, ou seja, o recesso escolar, em algumas unidades ficará comprometido. A Secretaria da Educação ainda afirmou que não serão feitas rescisões para contratos de professores temporários em função das faltas durante o período de greve. A preocupação agora é com alimentação para os alunos. As merendas podem não chegar em algumas escolas nesta semana. Como nós não estávamos fazendo a distribuição normal, estávamos com vários gêneros alimentícios armazenados, principalmente os congelados, nós agora imediatamente já vamos iniciar essa distribuição. E a agricultura familiar que estava sendo entregue e alguns remanejados para outras instituições que não estavam, então, com as atividades paralisadas. As faltas podem ser lançadas novamente se não for efetivada a reposição de aula. E o governador Beto Richa também falou sobre o fim da greve dos professores. Ele falou da importância do retorno às aulas para os estudantes da rede estadual de ensino. Quantos estados do Brasil chegarão perto do que nós estamos novamente oferecendo aos nossos servidores públicos? Lembrando do momento de recessão que atravessa o país, do momento de profunda crise financeira nacional que atinge todos os estados do Brasil. Mais uma vez, em que pesem essas dificuldades, estamos demonstrando de forma concreta o respeito deste governo a todos os servidores públicos do Estado do Paraná. E agora, esperamos que possamos voltar definitivamente à normalidade, aulas em todas as escolas do Estado do Paraná. E a Assembleia que decidiu pelo fim da greve dos professores foi hoje de manhã na Vila Capanema. Cerca de 10 mil professores de todo o Estado participaram do encontro. Cerca de 10 mil pessoas lotaram o estádio da Vila Capanema em Curitiba para a Assembleia que começou com a retrospectiva sobre a greve. Durante 73 dias, somando as duas paralisações, foram várias rodadas de negociação, manifestação e o confronto entre a polícia militar e os professores no dia 29 de abril. A atual proposta do governo, que tramita na Assembleia Legislativa, prevê um reajuste de 3,45% em outubro, reposição da inflação deste ano, no início de 2016, e 1% de adicional para todos os servidores em 2017. Além disso, não haverá punições, como o desconto dos dias parados. O governo colocou nas negociações aquilo que era a nossa reivindicação de não haver punição para a nossa categoria. O calendário escolar, nós sempre colocamos que vamos continuar fazendo toda a reposição e não punição nenhum diretor e nem a nossa entidade. É isso que ficou colocado, é isso a avaliação intensa que foi feita do movimento. Divididos pela continuidade ou não da greve, seis representantes de cada lado discursaram. Respeitamos o chamamento, mas entendemos que precisávamos ainda avançar um pouco mais nas negociações. São alguns detalhes que ainda faltam, que nós entendemos que seria importante encerrarmos a greve apenas com esses detalhes devidamente esclarecidos. Nós não podemos empurrar uma categoria inteira para o abismo, que é isso que nós entendemos que o governo quer nesse momento. Então, por isso que nós temos que suspender a greve, fazer um debate qualificado no interior das escolas, e construir, reconstruir para enfrentar, porque nós temos uma pauta de 50 itens. A nossa pauta não encerrou aqui. No final da manhã, a maioria aprovou o fim da paralisação. Mais de 100 mil professores e funcionários voltarão para as escolas nesta quarta-feira. Já o retorno de um milhão de alunos depende de cada escola. Os estudantes já estão preparados para voltar. Nós temos, lógico, um processo muito desorganizado em todo esse contexto, mas vamos qualificar melhor aqui, mas o entendimento é de que voltamos. Professores e funcionários voltarão amanhã para as escolas. Agora, se as escolas já vão chamar os estudantes amanhã, daí a gente vai acompanhar o desdobramento do debate que estamos fazendo com a própria sede. Na soma dos dois períodos de greve, praticamente dois meses e meio, perde todo mundo. Esse é o balanço principal. Os alunos perderam um milhão, os pais, o comércio que gira em torno disso, inclusive turismo no litoral preocupado com a questão, para ter uma ideia de como as coisas são amplas. Gente que vai perder Enem, vestibular e tudo mais. Professores, um desgaste violento. O professor não está acostumado a ser tratado dessa forma. Faz tempo que não acontecia isso. O governo do Estado saiu bem menor do que entrou. Dá para dizer que, politicamente, foi quem mais perdeu. Inclusive, como já alertamos lá atrás, ressuscitou a oposição. Figuras desgastadas, quase esquecidas, voltaram a brilhar aqui no Paraná. Então, o saldo é esse. Agora, voltamos às aulas e fica a lição. Negociação e não confronto, não pressão. Negociação, essa deveria ser a estratégia desde o começo. Foi o grande erro dessa história. E agora que a greve terminou, o projeto do governo deve ser analisado nos próximos dias. O projeto de reajuste do servidor da educação, definido em Assembleia na Vila Capanema, na manhã desta terça-feira, já chegou na Assembleia Legislativa do Paraná. Então, eu fiz um apelo aos deputados para que não apresentassem emenda. E se isso realmente acontecer, nós vamos votar a mensagem até amanhã à tarde. Eu espero que tenham os senhores deputados a compreensão que, infelizmente, a radicalização não é bom para ninguém. Em um primeiro momento, já foi aprovado na CCJ e deverá ir a plenário nesta quarta-feira, caso não haja nenhuma emenda. Claro que, para apresentarmos emendas, nós temos que ter alguma lógica na emenda. E apresentar a emenda de 8.17, apenas por apresentar, eu acho que é um debate que nós temos que fazer. Mas eu não vejo que isso possa prosperar. Eu penso que há, hoje, um debate muito mais sintonizado com as decisões que vão ser tomadas a partir da tarde de hoje por um fórum, dos servidores, do que qualquer outra coisa. Na Alep, as atenções para a bancada do PSC. Recentemente, o deputado Hussein Bacri afirmou que o partido não iria votar no projeto contra os 8,17%. Nesse caso, a bancada do PSC, eu já não lidero mais, eu estou falando daquela posição anterior, e ela é válida hoje, foi referendada pelo Paranhos, e vai ser mantida essa posição. O partido vota com os 8,17%. Para o presidente do partido, como houve um acordo envolvendo o sindicato, os deputados preferem não questionar. O compromisso de votar os 8,17%. Qualquer proposta fora disso, nós só votaremos com a concordância do fórum. E foi isso que aconteceu. O fórum levou a proposta, terminou a greve, e se esse projeto vir para o plenário, vamos votar. Até porque, se votar o contrário, nós estaríamos dando zero de aumento aos professores. O pagamento de 13,45% é referente à inflação entre os meses de maio, quando vence a data base da categoria, a dezembro do ano passado. Em janeiro do ano que vem, os servidores devem receber um novo aumento, com a inflação acumulada em 2015, mais um ponto percentual. A mesma medida deve ser tomada em janeiro de 2017. Os deputados também saíram muito desgastados. Ficou claro como é que se comportam como cordeiros que obedecem o governo. Não há praticamente oposição, e até isso acabou mudando. O que salvou foi que parte dos deputados participou da negociação, ajudou nesse desfecho que levou ao final da greve. Mas fica essa marca. O que tem de resultado também na Assembleia é que se formou uma bancada independente, tem uma pequena bancada de oposição, tem uma maior bancada governista, mas há, pelo menos agora, um pouco mais de observação, de crítica. Não é mais aquela Assembleia de antes dessa greve. A Assembleia sai um pouco mais mudada, um pouco mais presente depois de todos esses acontecimentos. Uma decisão da Justiça obriga a Prefeitura de Rolândia e o governo do Estado a garantirem atendimento multidisciplinar em casa para a menina Isabelle Vitória. Há cerca de duas semanas, a paciente de quase dois anos de idade deixou o hospital depois de passar a maior parte da vida internada. Desde que foi diagnosticada aos quatro meses de vida com imunodeficiência primária celular combinada gravíssima, a menina Isabelle passou quase um ano e meio internada. Em setembro de 2014, ela passou por um transplante de medula, cuja doadora foi a mãe. Mas como a doença é rara e impede que a garota respire sem a ajuda de um marcapasso diafragmático, depois que ela se recuperou do transplante, ela passou por outra cirurgia para colocar o aparelho em fevereiro deste ano. Há cerca de 15 dias, a menina Isabelle Vitória voltou para casa e já está recebendo atendimento médico. A fisioterapia, por exemplo, ela faz de segunda a sexta-feira e o médico pediatra passa aqui na casa da família pelo menos uma vez na semana. Mas os pais dela garantem, só isso não é suficiente. Além disso, eles precisam de vários equipamentos, como luvas, sondas, equipos e gase, que nem sempre eles conseguem pegar nos postos de saúde. No posto você vai buscar, geralmente não tem. E quando eles dão luvas externo, você usa um monte por dia. Você vai lá e isso te dá cinco, seis. Isso aí não dá nem para a par da manhã. Então a maioria das coisas ainda eu estou indo buscar, estou indo comprar tudo para não faltar nada para ela. Uma juíza da Vara da Infância e Juventude aqui de Londrina determinou que o Estado do Paraná e o município de Rolândia arquem com o atendimento de uma equipe multidisciplinar de home care na casa de Isabelle. Assim que nós recebermos a notificação judicial, nós estaremos encaminhando para o nosso jurídico e assim que o jurídico der um sinal positivo a nós, dentro da lei nós estaremos sim providenciando tudo que for possível. Desde que voltou para casa, Isabelle já apresentou uma melhora significativa e os pais comemoram mais uma batalha vencida. Tem sim umas intercorrências no caminho, mas aí a gente vai tirando de letra. Nem ela passou mal no final de semana agora, não tinha ninguém, quem socorreu foi eu. Tem muita fé em Deus porque se ele colocou ela aqui dentro de casa, é por causa que Deus tem um milagre muito grande na vida dela e ela já é um milagre. Eu nem acredito, tem hora que ela está aqui, tem hora que tem que dar um beliscão. A indústria paranaense registrou o segundo pior resultado do país de janeiro a abril deste ano. A queda do setor foi de 8,5%. No mês de abril o resultado também foi negativo, uma queda de 2,6%. Apesar disso, o recuo foi menor do que o da média nacional. Os setores mais prejudicados no estado foram de veículos e de fabricação de produtos minerais não metálicos. A rua Augusto Stresser, no bairro Juvevê, em Curitiba, voltou a ter mão dupla nesta tarde. A mudança no tráfego não agradou a todos os motoristas. Semáforos novos, placas e agentes da CETRAN orientando o trânsito. Hoje à tarde foi assim na rua Augusto Stresser, toda a preparação para que a rua volte novamente a funcionar em sentido duplo, no trecho entre a Jaime Balão e a Almirante Tamandaré, no Juvevê. Apesar da prefeitura informar que a decisão foi tomada a pedido dos comerciantes, houve bastante reclamação por causa da falta de vagas para que os clientes possam estacionar. Não ficou bom, porque a gente tinha acesso ao estacionamento todo na lateral, do lado de lá, e agora a gente perdeu o estacionamento do lado de lá. E do lado de cá o que sobrou foi a carga e descarga. Ou seja, a gente não tem um estacionamento para um idoso, a gente não tem um estacionamento para um cadeirante. A gente precisa de cliente e não tem onde eles estacionarem. A indicação é que o motorista preste atenção nesse trecho de aproximadamente 400 metros na rua Augusto Stresser. Apesar de bem sinalizado, os agentes da CETRAN, a Secretaria de Trânsito, devem fazer orientações aos motoristas que passarem por aqui pelos próximos dias. Nós passamos agora a ter sentido duplo, não mais único nesse trecho. Então há um sentido duplo de circulação, tanto ligando sentido bairro ou sentido centro. E existe também um semáforo novo que foi implantado na Jaime Balão para facilitar as conversões e para o pedestre também, é muito importante essa segurança do pedestre naquele cruzamento. E algumas conversões à esquerda que voltam a operar antes mesmo da mudança, já existiam e elas voltam. É a proibição da conversão à esquerda, no sentido centro, para Almirante Itamandaré. O motorista passa a fazer conversões em P, que a gente chama, para evitar essa conversão proibida que já existia anteriormente. E claro que por causa das mudanças houve congestionamento. Quanto aos motoristas, alguns se agradaram da mudança, outros nem tanto. Eu acho que vai piorar, não vai ficar bom não. Por quê? Eu acho que tinha que ser mão única para facilitar mais o trânsito. Vai ficar meio complicado, gagafado. Acho que não vai ficar bom não. Acho que vai piorar. Para você vai piorar? Vai piorar. Por quê? Por causa do trânsito, é muito intenso aqui. Todo dia de manhã fica o trânsito parado e agora vai ser pior, eu acho, um pouco. Bom, melhor. Eu venho de lá também e já venho por ela, não tenho que fazer o desvio. Ah, eu acho que melhora, né? Vai ser benéfico para os comércios, mas para a gente que anda aqui é complicado. O motorista piora? Piora mesmo. É, o método vai e vem da prefeitura. Vai tentando até a hora que consegue acertar. Curitiba registrou o primeiro caso de dengue contraído na cidade. A confirmação foi hoje pela prefeitura. A paciente é uma criança que mora no bairro São Brás. Ela foi diagnosticada no dia 31 de março, mas a confirmação da doença saiu depois de exames que foram realizados em São Paulo. Profissionais de estética fizeram protesto pela regulamentação da profissão. Eles querem a criação do Conselho de Estética. Esteticistas, técnicos, tecnólogos, estudantes e professores da área de estética foram às ruas. O protesto deles é para a criação do Conselho de Estética no país. A profissão é uma das que mais geram empregos e atende um grande público na área da beleza e no bem-estar. Mas não é regulamentada. Principalmente os profissionais da área sofrem as consequências da falta dessa representação. A gente está buscando nossos direitos para que a gente possa estar atuando em cabine. Onde sejam fatos os nossos horários, o piso salarial, o que a gente pode e não deve fazer, quais tipos de aparelho a gente pode trabalhar. O objetivo da manifestação dos profissionais de estética é regulamentar a profissão, que já existe há 61 anos no Brasil. Em Maringá, a classe é representada por cerca de 2 mil profissionais. Hoje a gente não tem ainda um conselho próprio da profissão que possa regulamentar quais são as técnicas, quais são as habilidades e competências. Hoje o conselho que o tecnólogo ou o esteticista se vincula é o conselho de biomedicina. E a gente quer estar desvinculado ao biomédico. A gente quer um conselho próprio para a profissão, que já tem há muitos anos. No Paraná, esses profissionais são em cerca de 20 mil. O protesto foi realizado em todo o Brasil. Assinaturas são coletadas pela internet com o objetivo de forçar a aprovação da lei do Conselho de Estética, que está em tramitação na Câmara Federal. Que eles se responsabilizem para a gente e assinem pela gente. Que eles aprovem a lei que está em andamento já. E eles assinem para que a gente tenha o nosso conselho. E você vai ver a seguir o anúncio da saída do Banco HSBC do país causa preocupação no Paraná. O anúncio da saída do Banco HSBC do país causa preocupação no Paraná. A sede administrativa do Banco fica em Curitiba e o impacto para o Estado deve ser maior do que em outras regiões brasileiras. A principal sede do HSBC em Curitiba ficou fechada nesta terça-feira. Foi um protesto dos funcionários do Banco que temem demissões. Dos 50 mil cortes que foram anunciados, metade será no Brasil e na Turquia. Mas parte desses trabalhadores pode passar para o quadro das instituições compradoras. Só no Brasil, o Banco Britânico tem mais de 21 mil funcionários e 800 agências em 500 cidades. Ao anunciar que vai deixar o Brasil, o HSBC informou que está em processo de venda, mas não divulgou nomes de eventuais interessados. Segundo fontes do mercado, pelo menos três instituições estariam no páreo. Bradesco, Itaú e Santander. O HSBC informou que planeja manter presença no Brasil apenas para atender as empresas de grande porte. Este comerciante tem conta no banco, mas diz que está tranquilo. Eu não estou com medo nenhum de depositar nada, porque o banco continua. Só não vai ser em outra instituição, qualquer outra coisa, que a gente não sabe qual que é ainda. Mas continua, né? Os clientes não vão ser prejudicados, de acordo com este economista. Quando acontece de um banco ter problema de solvência, ou de liquidez, como a gente diz, que é o caso, o Banco Central chama a administração para ele, ele centraliza a administração para ele. Já aconteceu em vários bancos no Brasil, no passado. Então, isso dá garantias de que a administração vai ser capaz de pagar os correntistas. Então, neste momento, como o Banco Central nem se manifestou a respeito do caso, me parece que não há grandes problemas para correntistas. O HSBC esclareceu que as mudanças fazem parte de um processo de reestruturação para economizar 5 bilhões de dólares nos próximos dois anos. O banco esteve no episódio conhecido como Swiss Leaks, uma investigação sobre lavagem de dinheiro e sonegação de impostos na Suíça. Na semana passada, concordou em pagar 43 milhões de dólares para encerrar o caso. Esta semana começou com temperaturas elevadas em todo o Paraná, mas esse calor fora de época não deve durar muito tempo. A semana começou com clima de verão. Temperaturas elevadas em quase todo o estado. Em Curitiba, os termômetros variaram entre 12 e 26 graus. Já no interior do estado e no litoral, as máximas ultrapassaram os 30 graus. O fenômeno meteorológico é conhecido como veranico e acontece tipicamente no outono e no inverno. É mais comum no mês de maio, mas claro, pode acontecer em junho e julho também. É quando uma massa de ar seco se aquece, trazendo calor pelo período de alguns dias. Com a presença dessa grande massa de ar seco, a gente não consegue ter o avanço de sistemas instáveis e nem tão pouco renovar o frio. Então, dia após dia, esse sistema se torna mais quente e as chuvas não conseguem chegar. Mas para quem gosta de calor, ainda dá tempo de aproveitar até quinta-feira, quando o clima começará a mudar por causa da entrada de uma frente fria no estado, que trará instabilidade. E para a semana que vem, a previsão é de temperaturas mais baixas. Com a chegada da instabilidade, a sexta-feira já vai ter uma boa diminuição das temperaturas, principalmente nas temperaturas máximas e a tendência é que no final de semana os registros fiquem aí na casa dos 20, 21 graus aqui na capital. Uma boa mudança, 5, 6 graus aí de diminuição. E já na próxima semana a instabilidade continua presente, mas o frio já fica mais próximo ao estado. Agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã com a Yara Maggioni. E como a Julie falou, para amanhã não tem mudança no tempo. Em Curitiba, o dia amanhece com 12 graus e a máxima deve chegar a 26. No litoral, dia de tempo bom e calor. A mínima fica em 18 e a máxima pode passar dos 30 e chegar a 31 graus nas praias. Nos campos gerais, sol forte, mínima de 11 e máxima de 25 graus. E vamos ao destaque do Paraná Portal com a jornalista Jordana Martínez. Hoje no Paraná Portal você vai ver que os restaurantes universitários da UFPR estão sem oferecer carne aos alunos há mais de 10 dias. O motivo seria o fim dos contratos com fornecedores. E vai saber também que o Tribunal de Contas do Estado está investigando o sumiço de combustíveis em prefeituras do interior do Estado. As notícias do Paraná, os destaques do futebol, os bastidores da política e tudo o que está bombando na web. Você acompanha em paranaportal.com.br. E a seguir, Paraná Clube entra em campo daqui a pouco pela Série B do Brasileirão. No futebol, o Paraná Clube, 18º colocado com 4 pontos, joga daqui a pouco a 7 e meia pela Série B do Brasileirão. O jogo é na Vila Capanema contra o Luverdense do Mato Grosso do Sul. O Paraná, que não vence a 5 jogos, precisa ganhar para sair da zona de rebaixamento. O técnico Nedo Xavier vai manter a mesma equipe dos últimos jogos. Relembrando então, a partida entre Paraná Clube e Luverdense começa daqui a pouco às 7 e meia. Produtores de milho do oeste do Paraná começaram a colheita do milho safrinha. A produtividade está acima do esperado, mas os preços não. O trabalho é intenso nas lavouras de milho. Os maquinários já percorrem o campo. É hora de colher o que foi plantado em janeiro. No Paraná, 4% da área destinada ao cultivo do milho safrinha já foram colhidos. E aqui na região de Cascavel, os trabalhos estão ainda mais adiantados, perto dos 10%. A produtividade média alcançada até agora chegou a 7 mil sacas por hectare. E há alguns produtores já colhendo cerca de 10 mil sacas de grão por hectare. Se as expectativas se confirmarem, o estado conseguirá manter uma super safra de milho, alcançando números recordes de produção. Nesta propriedade em Corbelha, basta a colheitadeira percorrer alguns metros para retirar 150 sacas do grão. Só que a qualidade do milho colhido e a boa produtividade não garantem preço. Para seu Antônio Dalmazo, o valor de R$ 19,00 por saca não anima. O preço está muito fraco, não compensa a planta milho por causa do preço, porque o preço é muito pouco. E o milho está produzindo bem, mas não está compensando. Segundo a economista do Departamento de Economia Rural, o resultado financeiro melhor será compensado com alta produtividade. O principal fator neste momento, especialmente para nós aqui da região oeste, seria uma eventual formação de geada. Mas, em princípio, a curto e médio prazo não temos essa expectativa. Então, assim, estamos apostando com um recorde de produtividade, o produtor satisfeito e uma peculiaridade. Aproximadamente 10% do volume inicial previsto de produção, o produtor da nossa região fixou venda futura a um preço de R$ 23,00. Então, esse também passa a ser um diferencial para que ele tenha um resultado financeiro melhor. As BR-476 e 153 vão entrar no pacote federal de privatizações. Os detalhes você lê no Jornal Metro de amanhã. Está chegando aí o Jornal da Band. Até amanhã. Jornal da Band.